Agora vamos partir para mais uma jornada, e ela começa aqui, na nova linha de montagem do WR-V. Serão 17 dias, cruzando 4 países por alguns dos lugares mais incríveis do continente americano. É muito legal, a gente está aqui vendo a fabricação do carro que vai nos levar a essa viagem que vai do Atlântico ao Pacífico. É uma das linhas mais modernas da Honda no mundo, e também a mais ecológica, com um novo processo de pintura à base de água. E todos os carros Honda são produzidos com energia limpa, gerada no parque eólico de Shangri-La. Além do WR-V, o robusto SUV compacto da Honda, que tem suspensão especial para encarar esse desafio, nós vamos cruzar a América com a X-ADV, uma scooter revolucionária da Honda, boa de asfalto e boa de terra, o design on off-road. Os dois, tanto o carro quanto a moto, usam o óleo genuíno Honda, que agora é pró-Honda, um produto com formulação exclusiva, que mantém a temperatura estável e garante um bom funcionamento do motor. São três Honda WR-V e duas X-ADV na jornada. As scooters serão conduzidas pelo Marcelo Leite, que já fez mais de 80 expedições pelos cinco continentes, e pela Líbera Costa Beber, também acostumada a grandes aventuras. É um desafio novo, estou numa ansiedade gigante, como se fosse a largada de uma grande prova. Para mim vai ser uma descoberta legal, estou numa expectativa muito grande, muito positiva. Fiquei impressionado com a precisão do processo, quando a gente vê no final, aqui na montagem do painel, do trem de propulsão, milimetricamente tudo se encaixa. Fiquei impressionado com a